Como elaborar um bom problema de pesquisa para o TCC? Todo mundo sabe que a pesquisa científica se dá em cima de problemas. Ah, não sabia? Então é isso. A pesquisa, ela se dá em cima de um problema. Ela não se dá em cima de um tema. O tema, ele está relacionado ao problema. O problema está dentro do tema. Então, o meu TCC é sobre, sei lá, pegar um tema aqui bem diferente, bem complexo. A importância do lúdico na educação infantil. Então, a partir do momento que eu escolho esse tema, a importância do lúdico na educação infantil, ou qualquer outro tema, nós precisamos identificar um problema. E aí sim, eu vou elaborar o problema que está relacionado a este tema, ou a qualquer tema. E aí a grande questão é o como. Então, se é o como, nós vamos passar aqui seis orientações para você delimitar um bom problema de pesquisa para o seu TCC. Primeira coisa, é importante você fazer uma revisão da literatura. Mas cuidado, porque quando você estiver fazendo a revisão da literatura, cuidado com leitura de mais, cuidado com leitura de menos. Tem vídeo aqui no canal do professor Fábio falando sobre isso. Leitura de mais também vai te atrapalhar. Leitura de menos também te atrapalha. Qual que é o ideal? O ideal é que você pegue um compilado ali de cinco artigos, mais ou menos, um livro, enfim. A gente prefere artigo, porque artigo é mais direto ao ponto. O livro, ele tende a ser mais amplo. E aí que dentro desses artigos, você identifique uma lacuna. Você identifique uma questão que poderia ser respondida com o seu trabalho. Que você identifique um tópico que é pouco explorado. E a partir dessa uma lacuna, dessa uma questão não respondida, desse um tópico não explorado, aí você parte para o seu problema de pesquisa. Aí você começa a ter ideias para você escrever, para você elaborar o seu problema de pesquisa para o TCC. Uma complementação, o professor Ivan falou, ler de mais ou de menos. Uma das situações é quando eu tenho um tema muito amplo. E uma maneira de você ler no ponto certo, se você centralizar o assunto, hoje em dia é muito fácil você achar revisão integrativa, revisão sistemática, estado da arte. Tem muitos artigos nesse sentido. Ou seja, normalmente um trabalho desse, ele já está fazendo um compilado de vários outros artigos e trazendo um cenário. E aí eu emendo o geograal, que é o 2, observação da realidade. É você observar o mundo ao redor ou o conjunto de trabalhos que identifica questões. Porque você pode trazer da realidade, do seu dia a dia, mas uma revisão integrativa dessa, normalmente ela apresenta questões. Ou seja, que todos esses 10, 15 trabalhos, 20, 50, cada revisão em cada área tem o seu cenário. O que eles têm em comum? Que questões nascem? Que, a partir desse trabalho, que buracos e que faltam nesses trabalhos? Então, a partir de uma revisão integrativa, normalmente você consegue ver bastantes situações ou problemas de pesquisa. Vou mais longe. Lá nas conclusões ou considerações finais de artigos e trabalhos, é bem comum aparecer o quê? As lacunas, os buracos na área. E dali também você consegue tirar possíveis trabalhos e TCCs. Você viu que eu converso a observação da realidade do mundo, mas há uma boa observação de um texto também. Ou, você já imaginou, eu gosto de dar esse exemplo, eu não vou falar sobre o que é o meu trabalho, mas basicamente eu tinha o meu dia a dia como o professor de judô quando estava na graduação. Aí eu tinha uma disciplina e o professor falava assim, ó, a gente aprende melhor assim, assim, assado. Aí eu olhava para aquele que o professor falava e falava, pô, mas no judô se aprende diferente, se faz assim, assim, assado de outro jeito. Falei, calma aí. Então, tem aí, tem caroço nesse angu. Foi quando eu comecei a conversar com o professor e aí eu vim parar onde eu estou exatamente por conta desse questionamento. O meu trabalho começou a partir do meu... Eu olhando o professor dando aula e ele falando... E eu comparando com o meu dia a dia. Ou seja, aquela disciplina trazia... Conversava, mas trazia divergências com o que aconteceu no meu dia a dia. Essas divergências gerou TCC, gerou artigo, gerou outras coisas depois. Ou seja, é uma observação da realidade fazendo relação com uma disciplina que acabou virando um problema mais específico. E com certeza isso pode acontecer com você, porque normalmente você está na graduação, você está tentando se inserir num... Seja com o estágio, seja com o trabalho, seja com... Com algum tipo de aproximação, você está tentando adentrar aquela área. Se você tem relação com essa área, você vai observar em algumas disciplinas o que você está fazendo e o que o professor está falando. Aí dali saem perguntas. Dali também saem situações ou convergentes ou divergentes. E aí não importa. Fato rápido, fato rápido. Quando eu fiz a minha primeira especialização, que foi em gestão ambiental, chegou no momento do TCC. E a gente estava estudando ali gestão ambiental e tal. E vem aquela angústia do tema. E isso foi em 2006, se eu não estiver muito enganado. E aí, meu, preciso escolher um tema, preciso escolher um tema, preciso escolher um tema, preciso escolher um tema. Eu vou falar sobre reuso da água, eu vou falar sobre resíduos de lixo, eu vou falar sobre... E assim, o nosso insight, porque eu digo o nosso, porque foi em dupla, o nosso insight nós tivemos dentro de casa. Por quê? A nossa casa estava em reforma. E aí eu destruí uma escada de concreto que existia, descasquei um monte de parede, quebrei um monte de parede, tive que chamar caçamba e tal. E aí eu pensei, cara, para onde vai isso? Porque toda vez que a gente, a gente pede uma caçamba, a caçamba pega e leva embora. Mas e aí, o que é feito com isso? Isso foi em 2006, tá? Muita coisa mudou de lá para cá. E aí a gente começou a pesquisar sobre isso. E nós descobrimos que existia uma linha de pesquisa chamada reciclagem de resíduos de construção e demolição. E aqui em Guarulhos, nós identificamos que as pessoas, elas jogavam o lixo, o entulho, em córregos, em terreno baldio, deixavam na porta, enfim. E aí nós começamos a identificar esses pontos. E a partir daí, a partir dessa dúvida, para onde vai o resíduo de construção e demolição, que aliás, em Guarulhos, só tinha, só tem até hoje, um centro de disposição de reciclagem de resíduos de construção e demolição, o famoso entulho, só tem um. Naquela época, ele estava começando a operar. Naquela época, você não tinha nem esses ecopontos, esses pontos de coleta de entulho. Então, a galera jogava tudo na rua. E aí a gente começou a estudar sobre isso, mas estava dentro da nossa realidade. E aí, ligando com o item 3, a gente está falando da especificidade da delimitação. ele tem que ser claro, ele tem que ser específico e ele tem que ser delimitado. Tem que ter um foco bem definido. A gente não pode trabalhar com problemas amplos e abrangentes. Quanto mais amplo, quanto mais abrangente for o seu trabalho, mais difícil vai ser. Já na minha segunda especialização, que foi o ano passado, eu tinha uma proposta de projeto de pesquisa, eu gravei até live, eu fiquei quase duas horas numa live, escrevendo ali na hora, escrevendo na hora, está aí no YouTube, escrevendo na hora o meu projeto de pesquisa, e a galera no chat, ajudando, foi muito legal essa experiência. E no fim, o TCC que eu fiz não teve absolutamente nada a ver com aquele tema. E olha que eu estava bem empolgado com aquele tema, eu queria fazer uma baita de uma investigação, mas no decorrer do processo, eu fui tendo contato com outras disciplinas e aprendi que existe uma área que se chama o ensino por meio da história das ciências. Então, tem várias pesquisas na área de química, na área de física, principalmente, e na área de biologia, falando sobre o ensino dessas ciências a partir da história da ciência. E a geografia, cadê a geografia aí? Nós não temos literatura a esse respeito. Então, foi uma lacuna que eu identifiquei. Então, eu estou unindo os três aqui. Então, eu identifiquei essa lacuna a partir da revisão da literatura, eu observei a realidade a partir da minha realidade escolar, a partir dos livros didáticos de geografia, e delimitei o ensino por meio da história das ciências no livro de geografia, dentro de um conteúdo muito específico que fala sobre terremoto no Brasil. E aí, para isso, eu desenvolvi um plano de aula, uma sequência didática, falando sobre o ensino de terremoto do Brasil, por meio do ensino de história da ciência, trazendo um documento de 1854, que é conhecido na literatura como o primeiro registro científico de terremoto no Brasil. Então, eu precisei ter esse insight a partir de disciplinas que eu estava cursando e que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava pensando desde o primeiro semestre do curso, que, aliás, seria uma pesquisa muito legal, mas não aqui, não neste momento. Seria uma proposta interessante, talvez, para um mestrado e não para uma especialização. E, assim, ficou um trabalho tão legal que já me rendeu um artigo e dois capítulos de livro. Olha só, como essa delimitação tem um porquê. E aí, vamos para o item 4. O item 4... Na verdade, o 4, a gente falou em todos os outros. Porque toda vez que você deixa o tema amplo, você não consegue focar em um assunto. Então, a abrangência do problema. Quanto mais concentrado, quanto mais específico, você vai poder se aprofundar mais nele. Lembra que, assim, você não vai escrever de maneira infinita. Quanto mais amplo, eu faço um pouco de cada coisa. imagina que você tem um potencial de 50 páginas. Se seu assunto é amplo, você vai falar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada coisa. Ou que seja 20 páginas. Agora, se você tem um tema muito específico, você vai se aprofundar naquele assunto, se aprofundar naquele assunto. E o TCC, a ideia principal do TCC é isso. Não é você ganhar, começar a ganhar profundidade nos assuntos. Sair desse âmbito superficial. E a quinta questão aqui é a formulação precisa. Você tem que fazer uma redação que seja clara, que seja objetiva, para que qualquer leitor possa ler e identificar com clareza o que você realmente está pesquisando. Então, acabei de dar o exemplo, pesquisando sobre o ensino por meio de história das ciências dentro da disciplina de geografia no conteúdo de terremotos no Brasil. Ponto. Fechou. Então, eu não preciso ficar divagando. Eu não preciso ficar colocando ali ambiguidades. Tudo bem? E aí, é claro, que o meu problema, ele deve ser respondido por meio de coleta e análise de dados ou pela revisão de literatura, que foi o que eu fiz. A revisão de literatura e aí, a análise de dados, a coleta e análise de dados se deu por meio da análise de dez livros didáticos diferentes para eu me certificar de que eu não estava falando nenhuma bobagem. E aí, vamos para o trabalho. E é claro, isso também tem tudo a ver com o item seis, que eu preciso ter esses recursos disponíveis. Você quer falar? Sim, sim. Quer que eu engane? Se você vai... Se você vai... Está me ouvindo? Está me ouvindo? Já não basta... Alô, alô, está vindo? Beleza. A viabilidade dos recursos é aquela pergunta básica. Legal, você tem um problema interessante. Está tudo certinho, mas você consegue coletar aqueles dados? Seja entrevista, que parece algo simples. Com professor, que parece algo simples. Como você vai conseguir o professor? E aí, eu vou até... Eu tenho até um exemplo. Um grande amigo meu está fazendo doutorado na educação física que fala sobre saúde, abordar saúde nas aulas de educação física. E ele queria... Ele queria pesquisar todos do estado de São Paulo. Se eu não me engano, ele achou lá sete mil e tantos professores numa conta XY e ele tirou esse valor em cima dos e-mails que ele conseguiu pela Secretaria da Educação e por alguns sindicatos. E aí, ele pegou o que ele fez. a partir do termo de consentimento estava lá que ele faria abordagem por esses e-mails que ele conseguiu. Ele mandou para esses sete mil professores. Quando você faz uma conta de amostra, ele precisaria de pelo menos 385 respostas para dar uma amostragem de 95% de significância. Aquela situação quando você calcula a amostragem total. tá? Minto, 370 de alunos que seria 385 pessoas. Só que só ele passou três vezes os e-mails, mandou três vezes os e-mails, era para responder em cima de um formulário Google e só 170 pessoas responderam. Ele não atingiu o público mínimo esperado para aquela amostra que é uma amostra ideal. Aí, a gente fez uma conta ao contrário. Eu consegui esse tipo de significância. Caio a minha significância de 95% para 90%, porque eu consegui só 170%. Aí, a nossa conversa era legal. Ele conseguiu fazer? Conseguiu. mas o trabalho dele ficou menos interessante do ponto de vista estatístico, porque a partir do número total que ele tinha de professores para responder, nem todo mundo respondeu. E olha o que eu estou falando só de professores dedicar 10 minutos para responder o formulário Google, hein? Imagina pesquisas mais elaboradas ou que dependem de um... O Ivan tinha situações que não são... Hoje, eu uso óculos. Ele tinha um problema mais parecido com a minha esposa. Você precisa de reagente, você precisa de equipamento que a cada coleta você usa equipamento. É de laboratório, né? É de laboratório. E, às vezes, é TCC, mas você precisa, se você está mexendo com uma análise de... No meu caso, normalmente, teste sanguíneo, suor, alguma coisa assim. Eu não lembro do professor Ivan, mas o da Carol eram testes em diferentes tipos de argila, um dos trabalhos lá. E aí tinha que... E era só o IPT que fazia, por exemplo. Tinha que pegar a amostra, levar para o IPT, e o IPT que fazia tinha um custo, né? Que é uma autarquia, mas tinha o seu custo. Se você não tem o dinheiro para pagar quem faz aquela análise, isso pode ser a ideia mais bonita do mundo. Digno de prêmio Nobel, mas não tem como executar, não tem como executar. É. Se a sua proposta é alguma coisa relacionada a um acelerador de partículas, você vai precisar de um acelerador de partículas. E aí não dá para construir um no quintal de casa. Então, cuidado com a viabilidade, o recurso disponível e o tempo, né? Quanto tempo você vai ter para desenvolver esse trabalho? Isso aconteceu com uma aluna nossa recentemente, que ela tinha uma proposta. A proposta dela envolvia entrevistas. Essas entrevistas teriam que passar pelo comitê de ética e ela tinha dois meses para fazer o TCC. Eu falei, desculpa, para agora, porque não vai dar. E ela achou que fosse rápido, né? Não, vou mandar para o comitê de ética, eu já aplico a pesquisa, enquanto eles respondem eu vou analisando. Eu falei, opa, não é assim que funciona. É o Fábio que é especialista em comitê de ética e sabe, o comitê de ética é tão ágil quanto uma obra pública. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você não pode contar com o ovo na galinha, porque mesmo quando eu atuei na universidade particular que eu trabalhei no comitê de ética, fiz parte do comitê de ética, ele era um comitê de ética grande, que a ideia era também ser rápido. O problema é que você buscava alguns pelos em ovos que faziam parte da normativa. E às vezes um trabalho que parecia fácil voltava duas, três vezes, só que nessa ida e vinda era um mês. Uma palavra que você errou, eu vou falar uma que eu errei, uma que eu errei, nesse último do trabalho do pós-doc. Tinha uma situação e tinha o tempo, eles queriam que eu colocasse o tempo que o sujeito ficaria na coleta de dados, tinha que estar no TCLE, o sujeito estar ciente que ele ficaria aproximadamente dez minutos fazendo a coleta de dados, entre calibração e coleta, perfeito? Eu não tinha colocado esse tempo, assim, eu queria te deixar ciente que você precisa dedicar aproximadamente dez minutos. Beleza, aí ele voltou para mim e eu vacilei e eu era de comitê de ética e eu já tinha cobrado esse tipo de coisa, voltou rápido. O que eu fiz? Coloquei o tempo e devolvi. Só que tem um outro item, dois ou três itens abaixo que colocam os prazos e aí você coloca como se... Sabe o final do seu projeto? Em janeiro eu coleto dados. O que aconteceu? Como atrasou um mês, eu não atualizei os meses daquela planilhinha. Aí, no mês seguinte, em vez de aprovado, voltou. Seus prazos estão errados. Aí eu... Desculpa, vou ter que falar, tá? Puta que eu pariu, eu esqueci da coisa mais ridícula do mundo. O que era para ser um mês, comigo aconteceu, virou três, porque era uma coisa básica. Falei, putz, beleza, esqueci uma coisa que às vezes esquece e olha que eu era de comitê de ética. Só que eu quis fazer tão... Estava tão na pilha de fazer, eu não olhei o próprio Plataforma Brasil, ela fala sobre os dados, o período. Quando você vai colocar dados? Período de tal a tal. Eu não mudei os períodos, ou seja, aquele mês comeu o período, estava tudo um pouco atrasado. Eu só tinha que adiantar um mês em tudo. E aí o cara me mandou de volta, ó, seus meses estão errados. É dobo, é bobo, mas foi uma falta de atenção que demorou mais um mês. Comitê de ética é muito chato. Bom, então vamos lá. Para você fazer aí o seu problema de pesquisa que seja um problema ótimo. Revisão da literatura. Observe a realidade no seu mundo, ao seu redor. Tenha especificidade e uma boa delimitação e uma boa delimitação do seu tema. Reduza a abrangência do problema. Quanto mais precise delimitado, melhor. Faça uma formulação precisa. Seja muito claro no que você quer pesquisar. E verifique a viabilidade e os recursos disponíveis para a sua pesquisa. Espero que tenha ajudado. Espero que tenha tirado suas dúvidas. Não se esqueça do seu like. Seu like é muito importante para ajudar os nossos canais. E deixe aí nos comentários se ajudou, se não ajudou. É sempre um prazer poder ajudar nos seus estudos. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br vai escolher o que você precisa, vai ler a página e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar. Eu não quero você com dúvida, eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.